E aí galera, aqui que eu falo Jack Frosty com mais um vídeo no canal. E bom galera, hoje eu estou trazendo um game de Halloween pra comentar esse dia né galera, como é hoje. Estou trazendo Splatterhouse 2 que é do Genesis né, que é o famoso Sega né, do console Sega, do Mega Drive quer dizer né. Bom galera, esse game é sobre Halloween né, o formato é de assombrações também né galera. Eu estou meio bugado hoje, mas enfim né, só pra gente aproveitar esse Halloween aqui com esse game né galera. Então, baixei aí, vou deixar a mão pra download, beleza. Aí na descrição, o nome do game é Splatterhouse 2 né galera. Eu tenho Splatterhouse 1 mas não baixei, preferi o 2, o 2 é melhor que o 1 né galera. Então, sobre a história aqui de um cara parecido com o Jason velho, muito louco mesmo, muito louco mesmo, recomendo beleza galera. Ele é parecido com o Jason tá, com a máscara e a versão japonesa do Jason velho. Aí sua missão aqui é matar os demônios, monstros e tudo mais né. Então, bora deixar de papo e bora começar logo pro game né. Splatterhouse 2, beleza. O link vai estar aí na descrição e bora dar start nesse negócio. Então, é um game bem macabro mesmo, só onde que a meninada quando a criança se borrava velho. Muito bom mesmo esse game. Beleza galera. É um cara tipo o Jason velho, vocês podem ver né galera. Isso daqui são uns demônios que estão dormindo né, mas já acordaram esses vela da puta. Então, a gente já vai dando a porrada aqui mesmo velho. É engraçado aqueles pedaços no meio velho. Isso daqui dá um... Chega a dar uma emoção velho. Tem mais um boss lá na frente, mas é osso mesmo lá na frente. Tem esses peixinhos aqui velho. Esses peixes demoníacos. Que é foda velho, pra matar eles. Ah mano. Ah mano, pula velho, pula velho. Além disso, é um game muito hardcore tá galera. Aqui é só você se abaixar, apertar mais nenhum nada aqui. Ele pega e chega e esmaga ali. Ele vira bosta ali na... Na parede né velho. Então, bora aqui. Bora... Inverar esse sopado desse... Deixar ele todo esse sopado aqui. Bora aqui. Pera aí. Ele pegou esse corpo aqui de um monstro. Então, bora aqui. Pera aí. na 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 lá não da mata na 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 Lalalala 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 Voltamos galera, eu tinha pausado aqui Tava fazendo um negócio aqui, beleza? Então bora continuar Deixei o meu LALALA Aqui no vídeo né galera, então mas enfim Voltamos morrer ali na frente né Não é desgraça mano, esse game é uma desgraça Além disso ele deixa você com a cabeça fora do lugar né Imagina você com a cabeça fora do lugar Que merda hein velho Mas enfim galera, é um game muito bom mesmo Recomendo, beleza Tô com duas vidas Bora pegar esse bastão aqui Bora derrubar esse Fela da gaita aqui Pera aí galera Além disso Pra emulador tá galera, não é em formato APK, beleza Mas enfim Então galera, já tô morrendo aqui Eu não vou durar muito tempo que eu sei né Porque tem esse Fela da gaita aqui Ah mano, não vou conseguir chegar nem um boss Pelo menos velho Que é isso mano Mas bora tentar aqui nessa bagaça aqui De novo galera Que a gente vai passar esse halon aqui Com esse vídeo aqui galera Beleza É Vai enviando Sai daí vem Vem Vou furar teu oi Mas Se eu tô zoando aqui Beleza galera Bora aqui Bora aqui galera E Aqui Então galera Acho que eu vou ficar por aqui velho Não sei se eu vou conseguir chegar até o boss né Porque é meu Difícil aqui Beleza É bem difícil mesmo velho Aquele boss Além disso Com certeza eu vou morrer velho Naquele boss Mas não sei se eu vou chegar até lá Beleza galera Então é isso galera Espero que tenha gostado do vídeo Compartilhe com seus amigos Não esqueça de deixar aquele like Beleza Então é isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau tchau Fui